É o Playstation 4 Não é não, Levi? Tô gravando aí Se inscreva no canal Lucas Pro Deixa o like aqui porque a gente tá jogando No Playstation do Levi O que? É a PS4 Aqui ó PS4 Levi tá com o controle Bora jogar galera Finalmente aqui ó De volta aqui no canal Tá bom antes porque Deixa o seu like Vai deixar ela ficar toda a coisa Aí que vai trocar Se liga Aí a animação né Não, eu quero ver Eu quero ver a animação Olha aí A animação não passa Então vai durar Beleza galera Já tô aqui com o controle aqui Peraí Peraí Mano, não dá Ai Não, que não é de dois Bora ver a animação Pode apertar Sabe não Deixa o like levantar Sei Esse aí Esse aí é exclusivo Ai Tremeu o negócio aqui Ai Você tá vendo o celular Eu sei Eu sei velho Olha o Piter 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 Eu me lembro que eu jogava isso aí no PC Mano Não é no ladrão do Playstation 4 Mas nunca joguei aqui no Playstation 4 Original mesmo Especial aí Cadê o uniforme dele do PS4? Aquele uniforme lá Esse aqui ó É porque esse aí vai tá rasgado E ele ainda vai vestir Entendeu? Ah Ele vai criar um Esse aí tá rasgado Ele vai tá rasgado Por um rasgado É que eu não prestava muito essa animação Não achava muito o pai Aí eu ficava bebendo água Peidando Por aí Pronto Ajeitei aqui ó Pronto Deixa o like Vai pra lá Ai Ai É o Levi que tá jogando por enquanto Ele tá me ensinando aqui Os botões do Playstation 4 E aí E aí Eu boto Essa aí é fácil Eu vou botar Nossos botões difíceis Pode ser? Nunca Tá bom Tá bom Jogar no PC Mais 10 Não Bota mais fácil Ele vai para a igreja Já né mãe Esse menino é ruim Não deixa eu jogar Ainda tá morrendo aí Olha só a vida dele Quero ver a minha vida Chegar nessa daí E ele gera o chapão Esse aí é Não pai Esse tipo é a vida real né É mas ele é do Derrota Derrota primeiro Guarda dele E aí A polícia vai estar Envolvendo ali Aquela polícia Ficou do mal Tem que bater nela Quadrado Vamos lá Segura o quadrado Então bora 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 Segura o quadrado E coisa ali no triângulo Eu vou cancelar o triângulo Galera Eu dei o quadrado Para o Lili Para eu encerrar o vídeo Continuamos Mais tarde